Vou aqui falar um pouco de soluções NetApp, falar um pouco de multi-cloud, espero que vocês conheçam aqui um pouquinho de NetApp. Prazer, meu nome é João, sou engenheiro de soluções da NetApp, trabalho com alguns produtos de cloud, trabalho com soluções para cloud. Eu queria entender de vocês, que vai ser nossa agenda, parte de multi-cloud, porque NetApp para multi-cloud, vou dar alguns exemplos para ver se aderem aqui no Brasil, se aderem algumas soluções de alguns clientes ou de alguns parceiros que trabalhamos em conjunto. Como nós sabemos, hoje o dado é extremamente importante. Estava falando ali no stand do lado, falando de IoT, falando de Big Data, falando de onde o dado deveria estar. A localização do dado, o dado hoje pode ser um gerador de negócios, um novo modelo de negócio baseado em dado. Acho que todo mundo ouve isso, mas a importância do dado, a localização do dado, se estiver dentro da sua casa, numa estrutura on-premise, ou se estiver numa Amazon, numa Azure, num Google, numa IBM Cloud, Google Cloud e assim por diante. Então, na verdade, hoje a NetApp, ela entra num portfólio de gerenciamento inteligente de dados. Temos inúmeras soluções para fazer essa demanda, esse requerimento básico de um armazenamento inteligente. Seja com otimização de espaço, seja de como você administra esses dados, tá? Onde ele estiver. Se você quiser ter uma estrutura dentro de casa, replicando para uma nuvem, ou ter uma estrutura replicando entre nuvens, aí sim podemos falar de multi-cloud. Então, seria uma evolução. Se a gente pensar hoje em cloud híbrida, para uma multi-cloud, ao redor do mundo, temos alguns cases atrelados a isso. Mas qual que é o comum, né? A partir de uma estrutura on-premise, que você tem toda a estrutura dentro de casa. A partir daí, o próximo passo, cria uma estrutura híbrida. Então, você tem uma estrutura dentro de casa, replicando para uma estrutura externa. Próxima fase, você ter os seus dados replicados entre nuvens. Então, eu vou explicar para vocês como que a NetApp consegue atender esse requerimento multi-cloud. Se você pensar hoje, você quer fazer um disaster recovery de um banco Oracle, de um banco SQL, de um MongoDB, entre uma Amazon e uma Azure, será que é possível? Será que já tem clientes na Austrália, nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, que fazem esse tipo de brincadeira com os dados? Então, como eu comentei com vocês, a cloud híbrida hoje é uma realidade. Hoje, a sua cloud pode ser privada, você pode ter uma estrutura, a sua infra, todos os seus dados dentro de casa. Porém, você pode estender isso para uma cloud pública. Ou depende, você mesmo pode criar a sua cloud privada, porém, você tem um conceito que seus clientes se acessam à sua cloud privada. Consequentemente, você está criando uma cloud híbrida, uma cloud privada com acesso público dos seus clientes. Certo? Então, qual que é a ideia aqui, né? São alguns números, né? Multicloud habilita esse jargão da transformação digital. Então, falamos em vários nomes, né? A questão de blockchain. Preciso de alguns minutos para falar sobre blockchain, se eu falar de Omnichannel, se eu falar de Big Data. Não são jargões, na verdade, não é mais utopia ou qualquer heresia, né? Podemos alcançar esse tipo de transformação digital. Por exemplo, hoje, se eu perguntar para um arquiteto de Big Data, você montaria a sua estrutura dentro de casa ou na nuvem? Será que qual que é a sua métrica para você fazer isso? Será que é custo? Será que é performance? Dependendo da sua métrica, você consegue definir para onde você vai definir o seu dado. A NetApp pode ajudar tanto nessa estrutura dentro de casa, on-premise, assim como numa nuvem. Certo? Então, são alguns números aqui que até 2020, daqui a dois anos, por exemplo, teremos 90% das empresas utilizações e serviços de multicloud. Então, aqui é uma informação importante desse slide. Mas agora, de novo, né? Primeira pergunta que vem, né? Como que eu conecto com uma cloud? Como que eu conecto multiclouds sem colocar meus dados em risco? Como eu evito o cloud lock-in? Ouve-se muito que para eu jogar o dado para uma nuvem, na hora que eu for fazer o recovery desse dado, provavelmente esse custo você não considerou naquele primeiro momento. Legal? Eu posso te ajudar a fazer esse tipo de cálculo. Como eu mantenho o meu alto desempenho? Qual que é a ideia, então, aqui? É manter transparência de desempenho para os meus usuários finais. Então, independe se o meu dado está aqui, se o meu dado está na Amazon, na Azure ou na IBM Cloud. Perfeito? Então, uma pesquisa que foi feita aqui, essa utilização de multicloud, né? Uma infraestrutura como serviço. Então, uma das principais requerimentos de CEOs, de coordenadores, de infras, esse level de empresas é o quê? Evitar um cloud lock-in. Depender unicamente de um vendor de cloud, né? De um hyperscaler e assim por diante. Perfeito? E a outra aqui é olhando mais para o lado econômico da... Mas aí entra em outro questionamento, né? Será que realmente eu indo para uma cloud pública, eu consigo realmente ter um saving aí no meu investimento? Esse aí é um ponto a ser definido, calculado e assim por diante. Então, são alguns motivos aqui para eu pensar em NetApp para a multicloud. Essa questão de transformação digital. Hoje a NetApp, sim, está em termos de SAN, ela é um grande, está em constante crescimento. Integração com cloud. Se a gente fala em APIs para integrações, tanto uma estrutura de Big Data na nuvem ou em dentro de casa, é possível. APIs para integração com cloud, a NetApp está pronta para... Questão de custos mais baixos. Se eu falar para vocês que utilizar um ONTAP, uma estrutura NetApp na cloud, você economiza dinheiro, porque você otimiza espaço, se eu utilizar exatamente uma estrutura, por exemplo, de um EC2 na Amazon. Eu consigo economizar dinheiro baseado utilizando uma estrutura NetApp em cima de processamento ou de espaço de uma hyperscaler, por exemplo. Então, essa flexibilidade de serviço, essa questão aí de conectividade com nuvem, a solução que, quando eu falo em multi-cloud para vocês, ela tem conexão, por exemplo, com uma Amazon, com uma Azure, com uma IBM Cloud e com uma Google Cloud. São os grandes hyperscalers que nós temos aí no mercado de oferecimento de serviços de cloud. Então, qual que é a ideia? Eu ter links dedicados. Então, a partir do momento que eu pego o seu dado, jogo nesse data center centralizado, então é aí que está a ideia. Por que eu não preciso migrar os dados entre as nuvens? Na verdade, eu disponibilizo o dado entre as nuvens. Por quê? Porque eu tenho uma solução NetApp, num data center centralizado, a partir do momento que ele está centralizado e conectado de forma que a latência para o seu usuário final não seja percebida. Então, o tempo de resposta tende a ser o mesmo. Porque você pode ter uma estrutura de casa ou os seus serviços todos entregues nessa estrutura localizada nesse data center. Nesse caso aqui é Equinix. E a partir daí, eu tenho links dedicados para Amazon, Azure, IBM Cloud ou Google Cloud. Dentro dessa estrutura, como o seu dado está centralizado, eu consigo fazer essa migração de dados, sem custo, porque o dado, de novo, está centralizado. Existe um ponto comum entre essas quatro nuvens e aí, a partir daí, você consegue oferecer esse serviço para o seu cliente final. Então, de novo, existem alguns números aqui relacionados à importação de cloud ser rápido. De novo, eu não estou falando em puxar isso da cloud. Na verdade, é aquele ponto comum que está conectado na cloud. Perfeito? Então, 98% de importação, 64% de exportação. E para você fazer um direcionamento, um redirecionamento de leitura de um volume, eu consigo fazer em pelo menos dois segundos. Existem alguns, inclusive, alguns vídeos no YouTube que mostram eu migrando um dado de uma Azure para uma AWS em questão de segundos. Questão da segurança. Tem todos uns complices, tem todas umas questões de complices, de leitura, de encriptação de dados que garantem essa segurança para o cliente final. Controle de gastos. Existem algumas planilhas básicas que conseguimos provar que, a partir do momento que você utilize uma estrutura NetApp numa cloud, é possível salvar algumas dezenas de milhares de dólares com esses custos operacionais. Então, por exemplo, a própria NetApp tem um caso de um milhão de savings com a parte de TI, porque utilizam uma estrutura na cloud. A Austrália, a Technology One, projetou poupar ou fazer seus savings em aproximadamente 10 milhões de dólares australianos. uma companhia de serviços financeiros, esses são casos reais, tá? Consolidação de data center na nuvem, conseguiu fazer uma economia de 2 milhões. E um grande vendor de software conseguiu reduzir 70% de custos quando migrou 90% das suas máquinas virtuais para rodar na AWS, por exemplo. Agora eu pergunto, como que a NetApp vai conseguir atender essa demanda para a multi-cloud hoje? A questão de segurança é garantida com algumas regras de compliance, encriptação de volume e assim por diante. A questão de controle de eficiência, toda aquela inteligência, gerenciamento de dados de um produto, de uma solução NetApp, como snapshot, deduplicação, compressão, podem ser aplicados nessa estrutura de nuvem. E existem inúmeras, centenas, arquiteturas validadas para multi e cloud híbrida. Então, quando eu falo, são technical reports que já estão prontos para fazer esse tipo de arquitetura, de estrutura. Aí eu vou falar alguns casos de usos que fica até mais fácil explicar, né? Então, na parte de governo, por exemplo, poderia montar um ambiente DevTest, um ambiente Desaster Recovery. Seria muito interessante você ter uma estrutura dentro de casa e para você evitar o vendor lock-in, você faz um Desaster Recovery, faz uma replicação dos seus dados para uma Amazon, para uma Azure, ou num ponto centralizado que pode fazer entre essas duas multi-clouds. Perfeito? Parte de manufatura, sempre nessa questão de teste, você entregar um storage as a service. Então, dentro de um mesmo data center, você consegue fatiar aquele storage e entregar para múltiplos clientes em múltiplas clouds. Então, a partir que eu crio uma, eu aplico um QoS, eu crio um storage virtual para cada cliente, é como se eu tivesse um storage diferente. Parte de serviço, eu posso entregar esse serviço, essa aplicação como um serviço. Parte de energia, eu posso fazer um archive daqueles dados. Então, se a gente utilizar uma estrutura, por exemplo, do Glacier na Amazon, parte de construção, habilitar negócios, fazer criação, desenvolvimento de apps na nuvem, e a partir daí também, otimizar a parte de transporte e entrega. Hoje, por exemplo, dá um case real. Se eu montar uma estrutura de Big Data Analytics na nuvem, eu posso automaticamente, que sensores se conectam via Kafka, numa estrutura de Big Data, e a partir daí, esse dado vem para dentro. Nós estamos falando muito dessa questão de trazer o dado de casa para fora, mas na verdade, se a sua conexão com a internet for muito boa, então, esses sensores conectados nesses devices, pode fazer um armazenamento, uma estrutura de Big Data, que está localizado numa nuvem, e a partir daí, trazer esse dado para dentro. Elimina a necessidade de criar uma infra separada de Analytics, Então, eu posso utilizar recursos da Amazon, recursos do Google, recursos da IBM Cloud. Quando eu falo em Big Data, você tem toda uma estrutura pronta de Analytics, de módulos nessas Clouds, que você pode utilizar para você fazer todo o Analytics dos seus dados. A partir do momento que você tem essa flexibilidade, você gerencia seu dado, de casa para nuvem, e entre nuvens, aí você abre a possibilidade de fazer esse trabalho de Big Data com qualquer nuvem. Então, de novo, você evita o Cloud Lock-in, e aproveita a computação de ambas as Clouds para fazer o processamento. Para disaster recovery, tem muitos clientes que não têm um segundo data center, então, qual seria a ideia? Você tem a sua estrutura dentro de casa, crie uma estrutura na nuvem. A partir daí, você pode escolher qual nuvem você vai habilitar. Esse aqui é um caso real, ele realmente utiliza EICE, ela é uma Cloud Provider, ela é um... provê serviços de cloud na Austrália, e o cliente, via portal, ele escolhe qual onde e qual cloud ele vai inserir o seu dado, ou recuperar o seu dado. Então, a partir de uma estrutura de história de objeto, dentro de casa, on-premise, e uma extensão para a Amazon e para a Azure, automaticamente, seus clientes têm uma flexibilidade de fazer o input e o output dos dados. Então, a partir de uma estrutura de... até agora eu não falei nome de produto nenhum, mas aqui tem dois nomes interessantes, que é... cria uma estrutura de private, então, quando eu falo nessa solução NetApp, eu estou falando de NetApp Private Storage. Quando eu falo da localização desse equipamento, dessa solução NetApp, ela fica, por exemplo, numa Equinix. Se eu pensar em Equinix, são vários datacentes ao redor do mundo, que estão geograficamente bem localizados na estrutura de nuvens, daquelas quatro que falamos até o momento. Azure, AWS, IBM Cloud, e a Google Cloud. Ficou claro esse ponto de conexão, esse ponto comum, para você ter essa migração de dados? Porque se você não tivesse esse ponto comum, essa migração entre nuvens, a tarefa ia ser extremamente complexa. Você concorda comigo? E esse aqui é um caso real, é um case aberto, tá? Que foi um dos clientes que abriram o case. Se você entrar no site da SE, está lá as três, quatro nuvens, inclusive a nuvem privada, como fornecimento para o seu cliente. E o cliente via portal, via app dentro do seu celular, ele consegue migrar seu dado, ou acessar seu dado em qualquer lugar. Legal? Essa é a mensagem de hoje. E gostaria muito que vocês me perguntassem, não agora, mas ao longo do tempo aí, como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso criar uma solução às a service? Como que eu posso trazer essa estrutura de dentro de casa para fora? Utilizando uma replicação baseada em snapshot, baseada em desduplicação, em compressão. Como eu posso maximizar o lucro do cliente e minimizando os custos? São possibilidades reais. Eu não estou falando em nenhuma utopia ou heresia. É igual falando ali em IoT. Tem muita gente que pensa que IoT é uma estrutura que ainda está, vamos dizer assim, a ser considerada. Mas na verdade não, né? Na verdade hoje já existe. Legal? Era isso. Obrigado. 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 Obrigado.